E a barra que será que tá falando aqui é o Dessa porra da cidade de Aí eu tô lá no Facebook marando e veio uma mena Feliz do dia Pimpolho, vai me dar o cu de presente Visualizei Falei, vai tomar no cu Dia dos É o caralho, o bagulho é Bagulho é Cara Caralho Dia dos É meu peru, o bagulho é Nem copa também vai tomar no cu geral Bagulho é Botar o cocô e voltar Compartilha essa porra aí Se tu tá solteiro que nem eu no dia dos Tá me entendendo? Tamo junto rapaziada